Rebem Vivemos sob o mesmo teto Um amor pode durar um século Tudo foi um grande engano Nosso amor só durou um ano Vamos nos ver outra vez E o amor se acabou em um mês O tempo voa Quando se ama e nem notei A semana passa A vida começou No dia em que a gente se encontrou E o tempo parou Falei o que não devia Nosso amor durou só um dia Ele riu A vida começou No dia em que a gente se encontrou E o tempo parou O tempo parou Pra onde vai Tudo o que se sente Eu só voltei Pro amor durar Pra sempre Você fala E eu não mais te escuto Nosso amor Não passou de um minuto Ele deu Um suspiro profundo E o amor parou E o amor parou Por um segundo O tempo voa Quando se ama Quando se ama e nem notei A semana passa A semana passa A semana passa A vida começou A vida começou No dia em que a gente se encontrou E o tempo parou A vida começou No dia em que a gente se encontrou E o tempo parou